Eu tava entediado com Minecraft e tem uma coisa que eu sempre gostei Dragão, então o que uma pessoa normal faria na minha situação? Coloca 20 deles no mesmo modpack E agora eu inventei a missão de conseguir todos eles no mesmo mundo E eu já vou te adiantando, encontrar eles na natureza não vai ser o maior dos problemas O mais difícil é você derrotar todos e fazer todas as armaduras no modpack Já você tem que derrotar o botão de like na bicuda E também se inscrever pra ser notificado primeiro quando a gente vai postar os 200 dias dessa saga dos dragões Oh, não tem nem tempo de começar Esse daqui, ah mano, começamos com o pé direito Esse daqui é o modpack do reino dos dragões É um modpack bem customizado que eu tenho aqui que a gente tem um único objetivo Obter todos os dragões, que são mais de 20 Isso significa que provavelmente a gente vai ter que fazer 200 dias aqui, mano Então se você curte dragão e curte Minecraft, já deixa o like, mano Porque a gente vai ter muito trabalho E se eu não me engano tem uma vila pra cá, vamos lá Isso daqui é chato pra... Sabe o que mais que é chato, insuportável de você estar usando até hoje? Isso daqui não é rápido, não funciona, não pode customizar E pior ainda, ele tira o seu FPS quando você está jogando Agora, se você quiser algo rápido que você consegue limitar o tanto de recurso que isso usa Pode abrir 700 abas pra ver 1 milhão de construção no Minecraft ao mesmo tempo E a melhor parte de tudo ainda tem mods igualzinho no Minecraft O Opera GX é o que você está procurando, mano, é muito bom Além de tudo isso, você pode mudar o papel de parede, colocar sons de teclado E até colocar o seu Discord direto ali no navegador Pra você não ter mais que ter dois aplicativos abertos ao mesmo tempo Já se você é que nem eu e falta criatividade O Opera te ajuda, porque ele tem o recurso de inteligência artificial com o chat GPT dentro Você só digita lá o que você quer saber que ele te responde Isso daqui é meio ruim, não é? Você não acha? Eu acho que não está bom isso daqui Pronto, não passe de mágica, está tudo resolvido agora Sem queda de FPS, sem problema nenhum Instalação mega tranquila Não tem motivo ainda pra você estar usando o seu navegador padrão Que veio instalado com o seu computador Mas se você ainda está um pouco receoso Com literalmente o clique de um botão Você importa tudo que você já tinha no que veio instalado com o seu computador Pro seu novo navegador, cara É bizarramente fácil você fazer essa troca Então o que você está esperando pra sair disso daqui pra isso daqui? Está esperando o link na descrição, né? Clica lá, o primeiro pra você baixar E nunca mais ter problema fazer as melhores casas do Minecraft sem cair o seu FPS Esse daqui também é um modpack onde não adianta você ficar parado em algum lugar só Você só vai encontrar as coisas boas se você estiver andando Tudo que é bom nesse modpack está espalhado Então o nosso objetivo é explorar o máximo do mundo pra conseguir o máximo de dragões, mano E eles também tem uns métodos pra você domar eles que são extremamente estranhos É sério, é bem complexo Me vem um pouco de pedra aqui até quebrar minha picareta O kit de pedra pra gente começar o jogo E eu quero dar uma olhada aqui nessa vila Mas a gente tem que rushar algumas coisas agora no começo Eu não posso esquecer de toda vila que eu andar Eu pegar o Astone deles, que vai quebrar muito galho aqui, mano Porque a gente tem que visitar muita coisa nesse modpack Oi, esse aqui é bom E também tem um mod que todo mundo adora, mano O Ice and Fire E pra começar naquele naipe assim Eu acho que a gente tem que começar com uma meta bem legal, né Tipo você conseguir todas as armaduras do Ice and Fire de Dragon Steel Isso não é fácil de conseguir, tá Facilmente você passa de 100 dias pegando só isso Obrigado pela armadura completa aqui de malha Caramba, o jogo tá bonzinho comigo, hein Parece que tem umas enderpearls, tem um dima ali na parede Ó, a esmeralda Ah, a gente não precisa disso por enquanto Daqui a pouco quando eu precisar de dima, vem aqui Pra completar o nosso primeiro grande objetivo Que é conseguir todas as armaduras do Ice and Fire A gente precisa sobreviver aqui o jogo, né Eu tenho que conseguir bastante comida dessa vila E o suficiente pra encontrar um lugar pra eu morar Inclusive só pra gente conseguir cometer não vivo em um dos dragões do Ice and Fire A gente já precisa de muito recurso, mano A gente tem que tá bem forte Olha uma enderpearl na vila E eu acho que eu já tenho o suficiente pra fazer minha primeira bolsa E tome, essa daqui eu consigo melhorar ela só agora com minério E encontrei o ex tome dessa vila, muito bom Já podemos sair daqui e procurar um lugar pra gente morar Ah, a gente tem esse bagulho aqui do paraglider Verdade Esse negócio eu consigo quebrando spawner Nossa, esse é um modpack de exploração Como esse modpack é muito focado na exploração No segundo dia eu não tinha muito motivo pra continuar na vila O que eu queria, eu já tinha pegado daqui Eu tinha que meter o pezão Opa, pera aí Se eu não me engano tem uma coisa muito boa lá dentro, não tem? E também tem um monte de zumbi Ah, tem tudo de errado aqui Verdade, tem creeper Tome Eu não reclamo do creeper que me dropou uma pigareta de ferro Eu quero subir lá em cima O que? Tem pila já aqui dentro? Não, esse modpack ficou muito mais difícil desde a última vez que eu joguei Mas tem um layer de obsidiana lá Por isso que eu não posso simplesmente cavar até em cima É, eu vou ter que sair daqui, eu não aguento Enquanto eu tava andando Eu tava procurando alguma coisa bem específica Pra eu construir a minha base Porque aqui a gente tem um total de 20 dragões Pra colecionar eles Então eu preciso de muito espaço O que que é isso? É um bagre? O tamanho do peixe, mano Que susto Achei que o bicho cometia não vive em mim Oi, tome Tome, tome E eu não vejo a hora de eu conseguir meus primeiros dragões Pra eu poder sair voando por aí Porque tem que explorar coisas demais, mano O barquinho não dá conta, não Seria da hora se eu conseguisse encontrar uma ilha Que tivesse exatamente o relevo que eu quero Ah, eu caí aqui Não, o bicho Meu Deus, tem um guardião Não, não, não Eu perdi meu barco Não, não Tudo é perigoso que é cometer não vive em mim Encontrei um barco engraçado aqui Lô, barco, você tem deneiro Isso aqui é barco de villager Eu tô escutando eles Villagers Que pena que vocês vão ficar aí o resto dos dias Eu só queria o ouro, tchau Então eu continuei minha jornada em busca do lugar perfeito Pra fazer a minha casa O primeiro dragão que vimos na natureza O Gronko Ele é bem fácil de você domar São quatro tiers de dragão naquele modo ali De como treinar o seu dragão E o Gronko, ele é o dos mais simples Imagina, pode domar ele agora Não tem nenhum lugar pra morar Tem um baú dando sopa aqui Que tem um pouco de carne, obrigado E eu quero ver o que tem nessa pirâmide Oh, acabei direto aqui num baú Tome Diamonds Oh, 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 oh Eu não tenho bloco Coloca, coloca, coloca É o cara do Indicator, mano Meu Deus do céu Se ele me pega ali era um hit Vamos fugir e deixar as pirâmides quietas por enquanto E esse daqui tá parecendo um daqueles vídeos Onde eu reclamo do lugar que eu nasci Eu saio pra procurar outro lugar E eu não acho um lugar Eu encontro uma vila no deserto A vila é bem legal e tem umas coisas Mas o que eu quero é um lugar pra eu morar Eu vou passar aqui depois Vou pegar só o ex-tome de vocês Opa, pera aí Com esses orbzinhos eu já posso aumentar minha vida, né? Tome Ganhei mais um coraçãozinho Ah, dá pra eu levar esse bagulho pra minha casa Por que eu tô deixando ele aqui? Uma pá de ferro, obrigado Mais tralho Diamante, obrigado Já tenho quatro dimas, boa E umas pedrinhas aqui que são muito boas pra mim Obrigado pela waste-tome Tem que continuar minha jornada Tem uma cobra aqui E eu parti mais uma vez em direção ao oceano Em busca de riquezas Mas tudo que eu encontrei foi um tubarão Que tava tentando quebrar meu navio Um esqueleto de dragão gigante Esse daqui vai fortalecer demais no começo Que a gente precisa de alguns itens que vem daqui Esses osso aqui vão ajudar muito A cabeça joga fora Porque eu só vou guardar a cabeça dos que eu cometi e não vivo Waste-tome na natureza Uma vila de savana, mas eu não quero morar lá Mais uma waste-tome Pensando bem nessas vilas Caso eu precise voltar aqui depois É melhor eu deixar o waste-tome, né mano? Então eu vou deixá-la aqui então Vila na savana E eu posso voltar pra cá Ainda bem que eu fiz aquilo ali Porque mais pra frente esse detalhe vai me salvar Conhecendo eu e meu capitalismo Essa foi uma boa jogada Olha só o segundo dragão que a gente encontrou aqui Esse daqui, se eu não me engano, é tier 2 A gente tem que tá sem armadura e com item específico na mão Olha, depois de tanto andar Eu acho que aqui é um bom lugar Porque a gente tem acesso a três biomas Aqui é uma planície, ali uma floresta E ali em cima é um pouco de jungle Que parece que tem uma vila E é uma grande área plana com um pouquinho de montanha Exatamente o que eu queria Vai ser aqui que a gente começa o nosso império O nosso reinado O reino dos dragões Isso é claro depois que eu organizar meus bolsos Olha que bonito Agora tá tudo organizado Com os dimas que a gente encontrou na vila Eu tenho até um plano pra gente começar a capitalizar aqui As estruturas naturais Eu preciso de uma picareta de diamante Tome O bom é que depois eu posso usar ela pra minerar também Então não é um desperdício de tempo nem de dimas fazer ela agora Mas aqui é o seguinte Essas estruturas são bem apelonas Inclusive nasceu um boss ali embaixo Com name tag Essa estrutura aqui Ela é bem difícil pro estágio que a gente tá agora E no topo dela Olha só Tem uma caixa de obsidiano Ainda bem que a gente tem aqui uma picareta de dimas né Brau Quebramos tudo Quebra o spawner Os caras até caíram ali embaixo Não pode me tazanar mais Tome Ué cadê o dinamonde Era pra ter um bilhão de dimas Mas fala pra você que eu quero aquelas bolinhas ali Que elas upam a minha vida máxima Então vem que é o bicho lixo E olha só o que mais a gente tem aqui Outra igualzinha essa Não é todas que tem dimas Mas a grande maioria tem Na segunda árvore eu tô escutando pila Cai tudo lá pra baixo Olha uma maçã dourada encantada Deixa eu pegar o Dima Um bloco e sai correndo aqui Eu amo o modpack Que é a fonte do dinheiro Você tem que sair zanzando Olha outra árvore ali Eu pego ou faço mais mano A gente já tá com um total de 21 Eu acho que essa é a resposta E a regra de ouro do modpack é Se parece fácil E se você consegue fácil Provavelmente tem coisa muito mais forte Muito mais difícil Aqui a armadura de Dima É mais ou menos metade do caminho Aqui a armadura de Dima É bem meia boca E vem aqui Obrigado amigão Pelo resto dos dinamantes Temos 30 Vamos voltar pra casa Armadura de Dima Agora seria boa Só que eu acho que é meio desperdício Eu vou fazer só o kit aqui Me veio aqui mais um pouquinho de vida Obrigado Depois de dar uma analisada Nossos itens Eu decidi que a melhor coisa Que eu posso fazer agora É sair pra minerar Alguns recursos Eu só encontro minerando Então não adianta A gente tem que entrar Nas cavernas agora Agradeceria Se tivesse um carvão Antes de vir zumbi Encontrei uma calça Bem melhor Do que a calça que eu já tinha Vou ter que usar Ferro E também um pouco de lápis azul Mais um pouquinho de carvão Preciso de bastante XP Aqui pra encantar minhas coisas Encontrei uma caverna De cristais coloridos Olha um geodo diametista Tome E tinha um spawner Dentro do geodo Tem coisa boa? Tem Eu queria encontrar Um daqueles bosses Que vem dos spawners Com name tag Aqueles lá Dropam umas coisas Muito quebradas Um pouco de ouro Vai muito longe Tem um milhão de bonecos Vindo atrás de mim Tem um creeper ali Aproveitei que tava minerando E já dei o upgrade Na minha bolsa Pra uma bolsa de ouro Ô meu Deus Meu Deus Nasceu um bicho aqui perto Jesus especial O que? O que? Minecraft Cadê o bicho? Esse modpack Deve tá querendo me dizer Alguma coisa Ele tá querendo me dizer Que você vai deixar o like E se inscrever agora Né? Pros 200 dias Verdade Oi, ô bichinho Tome, Scarlet Oi Duplica meu ferro Obrigado Eu sei que tem um desses Cara aqui Que você consegue Literalmente Comprar encantamento De eficiência 10 Proteção 10 Um negócio muito forte Opa, peraí Eu lembrei A gente tem mod de mapa Nossa, e eu abri muito mapa Saindo de casa A gente ainda tá Literalmente bem embaixo Da nossa casa Mas me parece Ter uma vila subterrânea Um pouco acima Essa daqui É a vila subterrânea Mas tem zumbi Caramba Que legal É uma vila Daquelas abandonadas Da superfície Só que aqui embaixo Realmente não tem villager É somente aqui zumbi Uma cabeça de Wither Skeleton Obrigado Que vai ajudar Sai Mas dentro das casas Não parece ter baú nenhum O que, ô O louco Um dos zumbis Até dropou aqui Um capacete de tartaruga Pra gente Deixa eu continuar Aqui com a minha mineração Porque os de uma daqui Eu já peguei tudo Eu tô torcendo muito Pra que eu seja Um dos sortudos Que não encontram Ninho de dragão Enquanto eu tô minerando Porque isso vai me atrapalhar demais Porque os ninhos Eles têm a chance De serem spawnados Mas depende muito Do bioma que você tá E eu acho que a gente Não tá em nenhum bioma Aqui que pode nascer o bicho Ô meu Deus Maga, 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 maga Então por enquanto Eu acho que a gente Tá tranquilo Em relação ao dragão E esses bosses Não adianta nem eu tentar fugir Eu preciso deles Pra conseguir os itens Encantadaço Não vamos falar Sobre eu ter perdido Meu totem Pra uma bruxa Um spawner de silverfish Que me deu Meu Deus Quanto diamante Um upgrade muito bom De armadura Espada E picareta Dá pra eu juntar as três Ali que vai fazer Uma picareta boa Ah meu Deus Bicho lixo Me assustando Aqui isso entopeia Obrigado pelas trocas Goblinzinho Diamante é exposto Bem raro Enquanto tem Quatro Mais um pouco de dimens Daqui eu só achei Pela shader Essa picareta tem fortuna Eu quebrei dois Eu tô com vinte Mano essa picareta não Tem fortuna Pera aí Deixa eu achar um mineiro de ferro Redstone não é bom Porque dropa setecent Mas o meu inventário Tá vazio Se eu pegar isso daqui Me parece que tá certo Não parece que ela tá dando fortuna Ô louco Isso só é com dimens Então Eu tenho oito ferro No meu inventário Nove, dez, onze É pra eu tá com onze Eu tô com onze E um creeper na minha frente Da onde que veio os vinte dimens Então Mineirei? Será? Eu com certeza não tô reclamando De ter encontrado tanto o dimens Mais um dos baú potente Mesa de encantamento Ô louco Não vou ter que gravitar Esse esqueleto aqui Me dá pesadelo Por causa disso Tá vendo? Ele te deixa cego E corre pra cima de você Com uma espada de ferro Vai dar um chapéuzinho Diamante O que? Dropou mais que um Você viu na gravação Dropou três Eu tenho fortuna só pra dimens Espera Tem mais dimens Vou testar Mano Não é possível O Minecraft tá fazendo Gaslighting comigo O Minecraft tá fazendo Gaslighting comigo Cinco diamantes Mano O Minecraft Ele tá pregando uma peça Esse baú poderoso O que que tem aqui? Isso daqui é forte Mano Não pode O jogo tá me tapeando Dessa forma Não existe fortuna Só pra diamante Ó Vou testar ele de novo Seis A gente vai pra um total De nove Mas é porque eu quebrei Outros blocos Então tá certo A minha mente Tá sendo corrompida Pelo capitalismo Sai daqui Aranha Tu tome Minha comida Também tá acabando Eu acho que tá na hora De a gente começar A voltar pra casa Me larga Se tu peia Tem um spawner Aqui Eu quero ver Que item que tem Coisa boa Pega tudo Sai correndo Baixinha o mod Pra vida Não ficar mais feia Com as duas barras gigantes Agora tá coloridinho Finalmente Tô livre Tome Cadê minha casa? A situação já tá ficando triste Eu tô tendo que comer carne de zumbi E os bichos do tome Já começaram a me vir Perturbar na minha casa Mas isso daqui Não é um dragão É um outro bagulho Não é dragão Eu quero dragão Deixa eu guardar tudo que eu tenho Porque tá na hora de começar A pôr em ação o plano Aproveita também Aumenta um pouco a minha vida aqui E o plano é a gente conseguir Cometer não vivo nos dragões Eu quero fazer na ordem De primeiro cometer não vivo Em um dragão de gelo Pra eu conseguir uma espada de gelo E daí eu vou cometer não vivo Em dragão de fogo Com essa espada Até eu conseguir Full dragão steel de fogo Porque dragão de fogo Ele até que é fácil De você evitar Você só precisa ali Da poção de resistência ao fogo Se você tem isso Dragão de fogo é uma piada Mas o dragão de gelo Ele só vira uma piada Quando você consegue O dragão steel de fogo E a espada de gelo É bem tranquila Eu só vou precisar De um osso do item E um sangue de dragão Aqui de gelo Esse daqui também é bem tranquilo Eu só tenho que enfrentar Um dragão de gelo A gente tem que fazer Algumas coisas Pra garantir que não vamos Cometer não vivo Pro dragão de gelo E uma delas Pra variar né É conseguir muita comida E a gente vai conseguir Através do capitalismo Olá villager Pra gente te conhecer Eu preciso também de vidro Já me preparando Pra enfrentar os dragões Coloca no meu peitoral Essa gema aqui Que ela vai me dar Mais 14 de vida máxima Então a gente foi ali De 3 barrinhas E vai subir agora Vai subir até quase o final Por isso que todas Que eu vejo Eu pego Algumas aqui São bem quebradas Principalmente essas Da esquerda As épicas e as douradas 3 flecheiros Que comprei stick E um aqui açougueiro Pra ele vender carne Pra gente E é claro Que a gente vai quebrar Esse modpack Realizando capitalismo Poucas coisas Me deixam tão animado No Minecraft quanto isso O nosso amigo açougueiro Vende porco e galinha Eu vou comprar o porco Porque é melhor Deixa eu ver também Se esse cara aqui Me vende um arco melhor Pra eu juntar com o meu Força 1 já ajuda um pouco Tome E agora eu tenho um arco Um pouquinho melhorzinho O próximo passo Pra gente conseguir enfrentar Um dragão de gelo É melhorar um pouco A nossa armadura Pra isso eu tenho que cortar Um monte de madeira Pra conseguir fazer A mesa de encantamento Ajudou um bocado A gente ter encontrado A mesa de encantamento Direto em um baú E agora sim Faz bastante sentido A gente fazer full diamante Porque a gente vai ter Que começar a enfrentar Os bichos já O que eu tô procurando mais Aqui é proteção Em algum nível mano O que vier além disso Já é ótimo Ó o Federfalling 4 E proteção 4 Nossa Unbreaking Bless Protection Tá bom E como isso daqui é um investimento Alto de Dima Eu acho que vale a pena Conseguir um livro de remenda Olá Billagers Billager me venda remenda Saque 3 Eu vou comprar esse daqui Porque é um encantamento bom Eu quero colocar todas as espadas A gente tem como Eu não vi muita coisa Mas agora eu tenho que conseguir Outro Billager Tome Só consegui um livro Eu tenho que cortar mais árvores Compra o último livro de remenda Coloca remenda na armadura completa Saque 3 na espada E essa armadura que a gente tem aqui Apesar de ter as proteções E tudo mais Dentro desse modpack Ela é bem mediana pra faraca Tem como deixar ela bem mais quebrada Só que o que a gente precisa agora É fazer uma bússola da natureza Porque a gente tem que caçar os dragões de gelo E pra encontrar esses dragões A gente tem que procurar aqui ó Por temperatura E na temperatura a gente consegue ver Do mais gelado até o mais quente A gente tem que procurar nos biomas gelados Eu vou colocar a planície que neva E relatar dois mil blocos de distância Eu não posso esquecer uma waste Quase esqueci as maçãs douradas Eu acho que eu vou precisar disso daqui Deixa eu pegar minha cama e eu já vou Então eu parti com o único objetivo De conseguir enfrentar um dragão de gelo Pra conseguir a minha espadona Os dragões que nascem na natureza Acima do solo Eles só podem chegar até o nível 3 E essa armadura que eu tô aqui Ela tanca confortavelmente Um dragão nível 2 Então se a gente encontrar um dragão nível 3 Eu vou ter problema Aquilo ali é um ninho de dragão de fogo Eu tenho que passar bem longe Que longe o que? Eu não tenho medo O boneco tá voando sei lá onde Tome Sumiu Ah não Aqui tem um dragão verde É de fogo Eu não vi Eu tava andando reto E finalmente No finalzinho do dia Conseguimos chegar no bioma de gelo E já tem um ninho aqui? Nossa Já tem um ninho na boca Pra eu fazer a fight Peraí Eu tô nervoso Nunca fiz isso agora não Deixa eu dar uma volta por aqui Mudei meu espalto Tô com o arco na mão Espero não ter que comer As minhas maçãs douradas Porque eu quero usá-las depois Cadê o bicho? Você é que nível meu amigo? Ele tá parado? Eu dei sorte? Senhor Por que estás bugado? O gronco Aqui tá me causando dano Ô gronco Deixa em paz Eu não vim aqui atrás de você não Você tá bugado em alguma coisa Meu filho Pô eu andei 3 mil blocos Atrás de você Você não vai nem tentar Cometer no VIVIMIM Ele tá tentando Cometer no VIMIMIM Ele tá bravo com alguma coisa E não quer me dar atenção Ô homem Ô homem Isso Aê meu filho Agora sim Meu Deus E o bicho tem 200 de vida Olha o que eu disse O Dijano ele te trava Aê meu filho Agora sim você tá dando Um desafio tom Mas ainda assim Parece que ele tá travado Em alguma coisa Ô maga Só que o bicho vira Ele me tira uma barra De vida completa Olha isso Parece que tem uma coisa Que ele tá olhando pra lá Mas obrigado Já foi de bem Aí pra fazer a espada O que a gente quer agora dele É pegar uma garrafa vazia E clicar no corpo dele Assim você consegue O sangue do dragão O sangue que vai fazer A primeira espada Depois a gente pega os outros E esse era o nível 3 mano Mas meio que não valeu Essa fight Porque o bicho não tava olhando Pra mim toda hora Eu quero encontrar um Que fica travado em mim Oi Roglin do gelo Meu Deus Eu não vou considerar Aquele primeiro Porque ele não tava olhando Pra mim 24 horas Eu quero enfrentar um outro Aqui Vem cá bicho Esse daqui sim Tá bravo comigo Tá até piscando a tela Vem cá o bicho lixo Eu vou na espada mesmo Não sei Quando esses dragões de gelo Eles são insuportáveis Quando eles te prendem Vem de beijo Tome Agora sim Um dragão que eu enfrentei 100% E quando você não usa Garrafinha nele Você consegue o coração e a carne O coração e a carne A gente usa pra outras crafts Com os dragões de gelo Enfrentado Eu podia voltar pra casa Dois cabeçudo Aqui pra nossa coleção E eu deixei separado Nesse baú As coisas de dragão Que a gente já tem Pra fazer a espada A gente precisa agora Ir pro Nether Conseguir um osso De Wither Skeleton Que também é bem conveniente Que a gente tem que ir pro Nether Mais ou menos agora Pra gente conseguir visitar Fortaleza doente E ir pro Nether Você já sabe né Sem miséria A gente gosta de portal gigante E a gente nem foi tapeado Tão severamente O spawn aqui é bem de boa Ih esqueci No Nether nasce os bichos E aqui nasce épico pra cima Nossa agora é uma boa oportunidade Pra conseguir equipamento bom De Dima E também eu tenho que dar Uma olhada em todas as estruturas Porque elas podem ter chance De ter um loot muito quebrado Essa daqui é a fortaleza dos Blaze né Nossa nem adianta Eu tentar entrar aqui Um boss piglin épico Que tem 180 de vida Ele dropou um escudo lixo Eu acho que isso daqui É uma fortaleza E tem um boss roglin Ah não Isso daqui é de um mod Oh beleza Carnet of War Ah isso daqui é de um mod Muito perigoso Ô roglin Fica aí Tá vendo como que eu disse Que a gente tá fraco ainda Olha a vida ali O quanto que eu tô dando Por espadada Dima com remendo Aqui nesse Nether Não significa muita coisa Olha uma espada de ferro Capaz dela ser mais forte Que tudo que eu tenho agora E essa espada é mais forte Que tudo que eu tenho agora Ela tem looting 6 Nesse modpack você não pode ter medo De dar o pezão Pra procurar coisa boa não Inclusive os daqui Uma outra dungeon Não vale a pena mexer nela agora Eu acredito que isso seja um Bastião com piglin Com nome É isso mesmo O que? O Ghast tinha nome também? O bicho tem nome A regra é clara Ele é bem mais forte que o meu nome Bonecão tem força 3 Regeneração 2 E um capacete de netherite Você dropou o capacete de netherite? Não Mano como assim? Os piglin aqui são muito fortes Mano eu tô dando uma sorte Que eu não tô encontrando Pelo mapa aqui Uma fortaleza Mas eu tô encontrando O ouro do bastião Um spawner de magma Um spawner de vindicator Com uma cabeça de wither skeleton Vou pegar a cabeça E vou largar os vindicator aqui Outro bastião Dessa vez do tesouro E essa espada aqui de ferro Ela é tão boa Porque ela tem uma porcentagem De lifesteal ali Então eu posso tankar 3 piglin bruto ao mesmo tempo Muito obrigado por todo o ouro Muito obrigado por todas as coisas fortes E tem mais um pouquinho de ouro aqui Que eu quero E a última coisa que eu realmente quero É uma fortaleza Encontrar até uma arena De um boss mega difícil aqui Que a gente não vai conseguir fazer por enquanto Uma cena da natureza Um monte de piglin enfrentando um boss Eu consigo tankar isso daqui Na cara mano Porque eu tenho um lifesteal na espada Esse boneco é praticamente um dragão E ele dropou uma armadura meme Mas o mapa é muito boa Encontrei uma árvore gigantesca Aqui do Nether Tem spawner de blaze aqui em cima Nossa o saque Um milhão que essa espada tem Ajuda demais Obrigado pelo diamante Meu Deus tem mais blaze Eu acho que aquilo ali Na minha frente é uma fortaleza Cadê os wither skeleton? O primeirão Já vai dropar o osso Já dropou Posso sair daqui Não mas eu vou farmar mais um pouco Porque eu preciso ir para várias craft Spawner de strider Que estranho Eu só estou aqui Para procurar o wither skeleton Fenir Que saudade que eu estou de você Fenir A Fenir Ela dropa um arco muito forte Dropa o arco Fenir Aqui é flame power 4 Ai que saudade da Fenir Eu posso juntar com esse daqui também Que daí eu consigo os bônus Desse daqui e nesse Ela dropa um upgrade para a mochila Não precisa mais comer A mochila come para mim A Fenir é um mob bem apelão Por isso que eu queria vir aqui também Isso daqui eu aceito tudo Obrigado E eu já abri 100 baús Ô louco Para você ver como tem que andar Nesse modpack Como é meu amigo Ursaula Meu Deus o bicho aqui é forte Ô ô ô ô Posso comentar não vir para ele Manda esse boneca mais forte com o dragão Esse boneca mais forte com o dragão Como assim E tem o e-trescanto gigante Meu Deus do céu Não agora deu demais Preciso de boca Aonde que eu me enfiei Tem o e-trescanto gigante E esse boneco aqui que é mais forte que o bônus O bicho nos dropou Um machado que não presta E um escudo que não presta Mano esse e-trescanto gigante É muito engraçado velho É só andar para trás Que você foge dele Como assim Os mods foram longe demais Dessa vez O homem tem Peitoral de Dima Dropou o peitoral de Dima Uou O peitoral de Dima bom Chegar em casa É só botar remendo nele Olha o irmão do car serguido O car ser reado E eu consegui no total Oito e-trescanto Que a gente vai precisar Pelo menos de um agora só O resto eu consigo Quando eu for fazer As outras ferramentas Porque eu tenho que fazer Pelo menos três espadas Depois são mais três Então são seis Por enquanto tá safe Tem que voltar pra casa agora Não posso esquecer também De pegar um pouco Se o Nether não me deixa em paz Glowstone pra fazer Arminizamento automático E um boss piglin aqui Só de boa sorte Não Minha espada aqui Pronto no meio Me vê qualquer outra espada aqui Toma Agora ficou perigoso Aquela espada me curava Quando eu causava dano Não, 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 não Não dá mais pra ir na cara dele Vem, calma Agora sim Uma boa hora pra sair do Nether Ah, nasceu o outro Não, esquece Cancela Tem que sair E tome Eu acho que tá na hora Da gente fazer a nossa casa Mas antes de fazer a casa Eu preciso aqui De um sistema de armazenamento Eu podia fazer o Tom Isso que é o que eu sempre faço Mas tem também um outro, mano Eu quero ver como funciona Esse Simple Storage Network Vamos ver qual que é a dificuldade De fazer esse mod aqui Pra alguém que vai tentar Usar o material de dentro do mod Pra me ensinar, mano Eu não vou procurar tutorial, não Antes que eu me esqueça E eu me empolgue demais Me vê aqui uma espada Da Dragon Knight Isso daqui é um pouquinho melhor Do que uma espada de Dima Uma espada de Dima tem set Nove de ataque É um pouquinho pior, na verdade Essas daqui tem oito Mas a mesma coisa A mesma velocidade E aí agora a gente coloca O sangue do dragão e Gabara Uma espada lendária Tome Ela parece que tá encantada ali E também na nossa mão Mas ela não tá ainda Antes que eu esqueça Combina o meu arco O arco da Fenir Que ela dropou Troca o meu peitoral Porque eu achei um lendário Bem melhor Aumenta a minha vida Na estatuazinha E deixa eu ler esse livro aqui Pra ver como que eu consigo Fazer armazenamento automático com isso Nossa, eu já consegui fazer funcionar Parece também que tem como você fazer aqui Um controle remoto, mano Me vê o controle remoto Que esse bagulho aqui Me permite utilizar de longe O meu armazenamento Ele não tá conectado Conecta aqui O que? É isso mesmo? Desculpe minha animação Mas é que eu estou animado Esse mod aqui É praticamente a mesma coisa, mano Do que aquele que eu já uso Em quase todos os vídeos Que é o Tom Simple Storage A diferença Literalmente A diferença é que ele é um pouco mais barato De você conseguir Aqui a mesa que tem craft E você precisa usar cabo Mas os cabos são tão baratos Pra você ter noção Esse daqui é o cabo Que chega até aqui É esse sem nada O cinza E o azulzinho é literalmente Um baú com cabo cinza Então não é muito caro, não É bem de boa E eu já tenho um controlinho remoto Qual que é a distância Que isso daqui funciona? Eu deixei bem longe Oi, pigles Cheguei aqui a 376 blocos Lá na frente Oi, bichinho estranho Será que o meu armazenamento funciona? Ah, não Eu tô clicando Mas ele não funciona Eu acho que ele só funciona Enquanto a área tá carregada Ah, lá eu tô clicando loucamente Eu consegui abrir ele aqui 200 blocos Eu acho que lá que carregou O exato bloco que ele abre É aqui Se eu tô na florzinha Ele abre Eu tô aqui já não abre Florzinha ele abre Então é só enquanto a área Tiver carregada Se tivesse um chunk loader Talvez esse bagulho Funcionasse em qualquer dimensão Mas do jeito que tá agora Que ele abre o armazenamento Enquanto eu tô perto de casa Já é ótimo, mano Isso daqui é um pé na roda Pra construir Vocês não tem ideia E também como ele usa os cabinhos aqui Esses cabos são bem baratos É mais tranquilo Pra eu esconder esse armazenamento Na casa que eu for construir Porque ele não precisa tá colado Lá no outro mod que eu uso Geralmente Ele tem que tá colado Daí tem que ficar meio feio E é também importante Que você deixe o like Pra 200 dias Porque eu quero testar Como que esse armazenamento Ele lida quando tem Um volume muito grande De mods e itens Porque o outro mano Que eu uso toda hora Quando passa ali De uma quantidade de item Ele começa a dar umas crachadas Eu tive bastante No 200 dias do rato Esse daqui eu não sei como vai ser Você vai dar o like Porque você quer ver Eu pegando todos os dragão Assim como você quer ver Eu construir na velocidade da luz Com o meu armazenamento Mega tunado Enquanto eu respondo o comentário Eu até pretendo Mas a realidade é que é muito difícil São poucas as pessoas no Brasil Que conseguem acompanhar A minha rotina de gravação E também o outro desafio É convencer uma pessoa Que posta um vídeo por dia Ficar uma semana Sete dias Sem postar nada Pra postar um vídeo Pra vocês terem noção mano São pouquíssimas as pessoas No Brasil Que fazem o que eu faço Sobre os vídeos de OneBlock Eu tô esperando aparecer Alguma mudança nova Porque os únicos Que eu ainda não joguei Foram aqueles de fábrica Sabe? Os modpacks Que tem máquinas Muito complicadas Mas aquelas são gameplays Muito longas Que eu pretendo trazer no futuro Por enquanto Eu tô esperando aparecer Alguma nova mudança Ou ter alguma ideia Diferente Pra fazer um desafio Diferente no OneBlock O mod dos ratos Mano, já tá postado No canal Se você tá assistindo esse vídeo Assistiu o primeiro 100 dias Como o rei dos ratos Vai assistir 100 dias Na Ratlantida Que é a continuação Naquele vídeo A gente zerou o modpack Por completo Ficou imortal É muito bom Assistir lá 100 dias na Ratlantida Tem 100 dias no título Mas é a continuação Do rei dos ratos Então na verdade Ali a gente começa No dia 100 É mais 100 dias Só que dessa vez Explorando a Ratlantida Absolutamente não O sangue capitalista Corre nas minhas veias Não era nem dia 30 Que eu já tava full Dima tudo Graças ao capitalismo Óbvio que eu sou capitalista Oh, oh, oh O tamanho da casa Que eu construí Eu decidi fazer ela No estilo mais ou menos De viking Porque vamos ser bem honestos Quando você pensa em dragão Você pensa em viking Mano, não tem como Você pensar outras coisas Então eu decidi fazer ela Nesse estilo Esse blocão vermelho aqui Eu escolhi ele Porque ele fica muito bonito Mano, quando tá com o sol De manhã aqui Olha só Fica meio que neon Esse daqui é o bloco Do fungo do nether É só achar uma floresta Você consegue um zilhão Desse bloco Na parte de dentro Milagrosamente Eu fiz um pouco aqui A parte de cima Que é mais ou menos Nessa divisão aqui Do primeiro pilar A gente não tem nada Lá no segundo andar Tá vazio Eu só coloquei umas tochas Mas aqui embaixo Tem bastante coisa até O que é um pouco diferente Do que eu faço normalmente Me diz aí O que você achou mano Porque agora A gente tem que começar A procurar os Dragonite mais potente A gente precisa começar A caçar dragão de fogo Pra começar o processo Do dragon steel de fogo Que é o primeiro Que eu quero fazer Inclusive antes da gente Começar a caçar dragão Eu quero um encantamento aqui Mas eu não tenho Nível 30 Vai ter que ser nível 20 Coloca remendo No meu peitoral E eu quero o upgrade Na minha bolsa Pra uma bolsa de dima Porque isso daqui Vai ajudar bastante O espaço dela aumentou E pra caçar o dragão de fogo A coisa mais importante Que você precisa É um arco Com bastante flecha E você também vai precisar Fazer bastante poção Para os dragões aqui Da superfície Os de fogo principalmente Você não precisa De muita preparação Você só precisa Praticamente aqui De poção de resistência Ao fogo Porque o único dragão Que tem alguma mecânica Que pode te tapear muito É o dragão de gelo E ele te congela E você não consegue Sair do lugar Esse você tem que tomar cuidado Você precisa dos equipamentos Mesmo de fogo Já pros dragões de fogo Os da superfície Você só precisa De poção de resistência Ao fogo E você consegue Enfrentar eles tranquilamente Eu gostaria De encantar essa espada Mas a gente não tem nível E eu não vou colocar Sharpness 3 nela Oh! Dá pra colocar Sharpness 3 É meio decente Eu vou colocar Sharpness 3 Alguma coisa é melhor Do que nada Saque e remendo Na espada Ótimo Coloca essa pedra Preciosa No meu peitoral E eu vou ganhar Mais 4 corações de vida Que dá o total De 2 ali embaixo Chegamos aqui No nosso primeiro ninho Esse é um dragão de raio Ele é azulado Mas de qualquer jeito Ajuda Porque a gente tem aqui A espada de gelo Ah! É um dragão de raio Olha que bom Olha que bom Olha que bom A espada Ela trava o bicho Tá, isso daqui foi um pouco Mais próximo do que eu gostaria Dragão de raio Eu vou precisar também Deixa eu pegar todas as coisas dele E a função da minha mochila De me alimentar Não é o suficiente não Eu tenho que comer na mão mesmo Porque ela demora muito pra comer O Melitra com certeza Ia deixar esse processo aqui Muito mais rápido Eu tô pensando em ir por aí Só pra conseguir isso Olha só porque que o gelo é bom Ele congela o boneco Não deixa ele andar E a resistência ao fogo Não deixa eu tomar dano Progresso tá sendo realizado 20 escamas de cada O que o Larry tá vendendo bico Ô louco Larry Você é potente hein Olá dragão Daqui a pouco eu vou tomar você Você chanta comigo Esqueci Cadê o dragão que mora aqui Meu amigo tá muito revoltado com a vida Tá muito revoltado com a vida Tom Você não pode esquecer também De apagar todo esse fogo aqui Quando você for lutar o dragão E esses eram todos os dragões de fogo Que eu já tinha encontrado Enquanto eu tava andando Eu tenho que andar mais Achar outros Ah tinha um perto de casa O perto de casa é um dragão de raio Mas não tem problema Uma hora eu vou ter cometido não vivo Então eu vou dar agora Tome nele já Mano esses de raio são muito fortes Eu acho que nas jungle Nasce bastante do de raio Porque esses dois aqui Tavam na jungle Eu vou então Pro bioma de Badlands Que tem aqui em cima Que é perto da vila grandona da savana Aqui vai ter dragão de fogo ó Logo na entrada Encontrei mais um Esse daqui é de raio também Por que de acho não nasce dragão de fogo Na Badlands Se bem que a armadura de raio É uma das mais úteis Então não é uma ideia ruim Fazer ela primeiro Mas é que eu queria uma espada De dragão de fogo Mano eu não acredito A lógica não funciona muito bem Procurei na Wii Dragão de fogo Ele nasce em todo o bioma Que não seja gelado Ah daí faz sentido E que também não seja Badlands Savana E jungle Aqui só vai nascer dragão de raio Então pra encontrar dragão de fogo Eu tenho que andar em deserto Planície Montanha Tudo o resto Que seja quente E não seja Badlands Savana ou jungle Ou seja Eu tenho que vir pra essa área Do mapa aqui Eu podia ter liberado Essas Wii Tome quando eu passei Por essas vilas Você não é um dragão Olha tem uma minhoca no chão Olha a minhoca Atrás do Lúvulo Foge da minhoca Cadê o Dragonite Dessa região Por que você está Num buraco Fido Júnior Tá brigando com a cobra Oi Tá brigando com a cobra mesmo Cobra me ajuda A espada de gelo Que que é isso É melhor coisa Pra comentar no vivo Um dragão O que O que Vocês viram Essa sequência de eventos Mas aquele bicho Me vai de base Se não tá gravado Ninguém acredita Essa daqui é uma Daquelas histórias Que o seu amigo Mentiroso na escola conta Olha uma vida do pescador Aquariana O terror do capitalismo Pelo entretenimento Olha Tem um boss aqui dentro Mano Aqui é o lardo Dinheiro infinito Não tem como Ter no vivo na aranha O que O bagulho vai explodir Do mesmo jeito Oh maldade Velho Maldade E a aranha não foi de base Eu nem vi o que tinha Aranha é lixo Oxe um dragão Apareceu do nada Eu nem achei o ninho dele O ninho tá dentro da vila Mano ele tá muito bravo Ele conseguiu levar de base Um iron golem Ô louco Esse bicho é mais forte Que eu achei que seria Iron golem Defensor da vila Foi de base Pro dragão nível 3 Não foi só o iron golem Aqueles guardinhas Também foram tudo de base O que É uma dungeon Ah eu vou ter que entrar Eu tenho resistência ao fogo No que Eu estou me enfiando Eu nunca vi isso aqui No minecraft antes Oi Oi Encontrei o local Do dinheiro secreto Infalível Encontrei o lugar Dos bichos famintos Isso sim Mano que lugar maluco Tem uns bagulho bem forte aqui Tem algumas coisas aqui Nessa dungeon Mas nada que quebrasse O jogo por enquanto No momento que a gente Conseguiu o nosso Primeiro dragão Isso daqui vai ficar 40% mais fácil Como seria a nossa vida Se eu andasse Pro outro lado No spawn do mundo Minha vida teria sido Bem mais pacífica Com certeza Eu estou andando um tempão E não encontrei Nenhum dragão até agora Mas isso não é uma coisa ruim Porque quando for atrás Dos dragões Que ficam na caverna E vê uma brocada Do céu Quando a gente for atrás De dragão na caverna É melhor você ter aberto O máximo do mapa Porque daí você vê Onde todos estão De uma vez só Então não é ruim Eu ficar andando agora Olá baú no meio do oceano Você é o segredo Do dinheiro infinito Não Olha que dragão bonito O dragão meio preto Meio roxo Olha a asa dele Mas é dragão de raios Esse daqui Não é dragão de fogo Que eu quero agora Eu quero fogo Quero fogo Mas é bonito Eita o bicho me jogou em Nárnia Dragão de raios Mas é fácil você usar o arco Porque ele fica paradinho O de fogo ele sai voando Mas a minha sorte Está sendo horrorosa Com o bioma Eu só estou encontrando Bioma que pode nascer Os dragões de raios Eu não estou encontrando Nenhum que pode nascer Os dragões de fogo É só eu reclamar Quem encontrou o dragão Que eu quero Esse daqui Ele é o de fogo Está vendo que a asa dele Não é roxa É cinza Tominho Como que está a nossa situação Aqui para a gente fazer A dragon forge Deixa eu dar uma investigada A gente está mais ou menos Na metade Seria uma boa ideia Agora eu tentar enfrentar Um dragão de nível 5 Mano Os que ficam na caverna Mas eles não são brincadeira Não Acho que eu vou ter que usar Essas maçãs douradas Aqui para enfrentar eles Porque eles dropam Muito mais recursos Daí acelera demais Na hora de criar uma forge E é exatamente isso que eu quero Deixa eu descer aqui Para eu mostrar para vocês Como a gente vai fazer isso A gente vem aqui Numa caverna Que tem um bicho do Tommy Pega todas as coisas Que ele tem para a gente E agora eu tenho que Dar uma olhada no mapa Mano Porque está vendo isso daqui É o mundo todo Que a gente abriu E dá para inclusive Ver as cavernas Dos dragões por aqui Descendo aqui no nível 25 A gente começa a ver Aqui as cavernas No nível que os dragões nascem Deixa eu procurar Aqui ó Perfeito Esse daqui é um ninho de dragão Está vendo Mas esse dragão Ele é um dragão elétrico Porque está vendo Que tem um bloquinho marrom aqui Isso daqui é cobre E ele também ali em cima Está aí na Sparse Jungle Ele é elétrico A gente está procurando um Que tem uns pontos douradinhos E é um trabalho Que você tem que olhar Com calma aqui Esse daqui ó Que é o dragão de fogo Está vendo Que ele é o fundo preto aqui Com os pontinhos dourados Esse é o primeiro ninho Que eu achei Mano Eles realmente são Por biomas que eles nascem Não é comum não Eu estou encontrando Mais dragão de raio elétrico Do que o de fogo Demorou um tempinho Mas eu consegui No caminho de casa A gente está aqui em cima Na esquerda A nossa casa está aqui embaixo No meio A gente tem sete ninhos De dragão de fogo Mano Eles são muito raros Isso daqui Mais ou menos 5 mil blocos de distância E vamos começar Nossa jornada De volta pra casa Porque o dragão mais perto Está a mil blocos de distância Agora é o momento da verdade Se eu conseguir Enfrentar esse dragão E vencer Eu estou muito feito Vai acelerar bastante Senão eu vou ter que ir pro end Mano Eu espero muito Que essa minha espada ajude De verdade Porque eu sei Que eu consigo Com os equipamentos Que tem lá no end Mas eu teria que farmar muito Até chegar lá Eu não quero fazer isso Eu quero a Dragonford agora Chegamos no lar do bicho Eu vou até colocar A maçã dourada na mão Obrigado minério do capitalismo Por me abençoar Mas cadê o bicho Ali ele Tocou na cabeça Uma maçãzinha de boa sorte E tome bicho lixo Acorda Meu Deus Ele tem o dobro da vida Dos dragão que eu estava enfrentando Meu Deus É o dobro da vida Ou triplo do tamanho Tem o zumbizinho aqui Eu não estou nem aí para o zumbizinho Eu quero o bicho grande Mano tem creeper Não voa Não voa É importante você não pode voar Você não pode voar Você não pode voar Meu Deus O bicho é monstruoso Em um ataque dele Levou uma barra de vida inteira minha A estratégia é ficar no arco Eu não posso chegar perto Eu não tampo Dois ataques dele ali Eu já era Não Ele começou a voar Calma Calma Ele não pode chegar na superfície Mano Isso daqui é triperigoso Se ele sair ferrou Se ele sair Aí eu vou ter muito problema Mano Para Se as caras erguidas Completam o lixo O bicho está escapando Mano Ele é imortal Conseguiu chegar na superfície Não Volta Volta Por favor Esteja com pouca vida Esteja com quase nada Opa Ele está rebatendo Cometeu não vivo Deixa eu subir Mano Eu acho que consegui Não Isso Um arco da Feniri Me salvou Porque esse arco aqui Ele tem força 4 Meu Deus Eu não acredito nisso Olha o tamanho do boneco Então eu consigo Chambrar um desses dragões Aqui Eu só preciso agora De muito mais flecha Vai meu filho Dropa tudo isso aqui Nossa Eu dropou mais de um pack Perfeito E o ovo dele O ovo Cadê o ovo Yes O ovo era mais importante Do que o bicho Mano Eu acho que com esse Eu já consigo fazer a Dragonforge Ou no máximo Eu vou precisar cometer não vivo Em outro Eu vou cometer não vivo Em outro Para garantir Porque se eu não me engano Eu preciso de mais 3 Ou 2 Não 2 2 eu garanto a armadura Eu vou chegar no ninho do próximo E vou dropar uma waystone Para ficar mais fácil De voltar aqui depois Solta essa waystone aqui E vamos voltar para casa Porque está na hora Da gente se preparar Mano Olha a diferença de dragão Só nas caveiras Isso daqui é um estágio nível 3 É o que você encontra voando por aí Olha o tamanho Do bicho da caverna Por isso que eu fiz Uma casa tão grande Para eu colocar aqui O grande homem do tome Meu Deus Melhor decoração de casa impossível Meu plano genial É bem simples Deixa eu reparar o meu arco aqui E eu quero comprar Um gasilhão de flecha Com esses caras Eles vendem alguma flecha Aqui que tem efeito especial Ah tem espectral Só que se eu comprar Eu compro menos flecha Ah vou comprar normal mesmo Porque cada dragão É mais ou menos um pack de flecha Tá doido Mas dinheiro não é o problema A gente é capitalista Pega a flecha espectral também Deixa eu pegar todos os recursos agora Eu quero ver como que está A nossa situação da forja E a parte mais difícil A gente já tem pronta Agora só falta os tijolos E só para visualizar Nossa forja está desse jeito Só falta conseguir Dragon Brick Para o resto aqui E daí a gente vai ter Uma das armaduras mais fortes E não tem jeito Eu tenho que ir lá Dar a brocada Nesse dragão agora aqui Deixa eu pegar Meu waystone de volta Dá para começar a fight por aqui Eu não preciso descer lá agora Tome Ah mas isso também significa Que o boneco sobe mais rápido Não eu tenho que descer Porque o importante aqui Que ele não saia para a superfície Se ele sair Eu vou ter problema né Bando de bicho lixo Você tem que meio que mirar Na parte de trás dele Ele não leva flechada na frente Ah o bicho sumiu da render Subiu demais Mano esse está sendo muito mais difícil Que o primeiro Não 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 A pisada do bicho é muito forte A pisada do bicho é muito forte Eu tenho que descer Mano o que que é isso Ele está jogando uma bola Que vem aqui me atazanar Tem que ter uma bola Para a bola lixo Esse bicho não tem família Ele fica subindo e descendo Por favor não fuja Eu só peço Eu imploro isso Está chovendo lá fora Maravilhoso Não foge Fugiu O problema de quando eles fogem É exatamente esse Fica muito fácil de ser levado Foi foi Nossa dei sorte Dei sorte Logo que ele saiu Conseguiu cometer não vivo nele Credo que nervosismo Cadê o bagulho aqui Para eu clicar no bicho Esse daqui eu ainda preciso da escama Então eu tenho que pegar na mão Ótimo Tudo foi obtido Deixa eu voltar para casa E com aquele dragão Falta um bloco Para terminar a Dragonforge Mas que sorte Mas agora nós temos Duas cabeças gigantescas Na frente da nossa casa Os outrozinhos estão Mais perto da minha casa Do que da Wastome Então eu vou andando até lá Eu vou nesse meio oceano agora Esse daqui eu já não sei Como que vai ser a fight Porque olha só Esse daqui já é o lar dele Ó Tá vendo os minérios Então só de abrir aqui Já tá começando a fight Meu Deus do céu Entrei um creeper Caiu na minha cabeça E o boneco já escapou Nossa vai ter que ser tudo lá fora Deixa eu levar o bicho para a terra Vem cá Ô medotome Meu Deus do céu O bicho tá chambrando Minha armadura aqui Olha porque que eu disse Que não é bom tirar ele Meu Deus Que bicho completamente lixo Era uma fêmea Estágio 4 Porque dropou o ovo E é engraçado mano Eles dropam o ovo Que não é da cor dele E me vê aqui O último bloco A Dragonforge tá completa Tá vendo que isso aqui abriu Nossa Agora tá muito bom Agora a gente pode ter acesso Ao Dragonsteel de fogo Agora a gente precisa chocar Um dos ovos Eu quero esse daqui O vermelho Porque dragão de fogo é vermelho Mano Minha cabeça é tudo vermelho E o jeito que você choca Um dragão de fogo É desse jeito aqui Faz esse quadradinho aqui pra ele Taca fogo no meio E coloca o ovo aqui Tá vendo que ele tá balangando Se ele tá balangando Tá funcionando Daqui a 6 minutos Ele vai rachar Enquanto isso A gente pode fazer uma coisa Que vai acelerar o crescimento dele Pega um monte aqui de esmeralda Compra uma carne crua Aqui do nosso amigão Agora tanto faz Eu só quero a carne crua E faz um monte desse item aqui Chamado Dragon Meal Tome Isso daqui vai fazer O nosso dragão crescer Não tá chovendo Na verdade agora que eu tô refletindo Não é bom montar uma Dragonforge Aqui do lado da minha casa É que tem madeira né Vai tacar fogo Porque o dragão Literalmente vai tacar fogo Nisso daqui Olha o dragãozinho cresceu Eu não terminei ainda Pera aí dragão Tem que fazer a planinha Se eu não me engano Enquanto o dragão tá pequenininho Eu consigo fazer ele caber Nessa Dragon Horn Não é? Fica paradinho Entra aqui Mas tem como deixar ele Ah que fofo Fica aqui A sua forja meu amigo Vai ficar bem aqui no cantão Não quero você perder a minha casa não Deixa eu dar a comida pra ver Ele vai crescendo Tá vendo? Ele tá ficando um pouquinho maior toda vez Come um monte Tamanho do bicho Agora o lance desse dragão é o seguinte Enquanto ele tiver sendo carregado Ele vai tá crescendo aos poucos Aquela comida só acelerou Acho que eu devo ter acelerado Uns 10 dias de crescimento Aí quando ele chegar no estágio 3 Que seria o maior dragão aqui da superfície Ele vai conseguir tacar fogo Nessa estrutura que a gente criou Essa estrutura que a gente criou Ela é usada pra fazer os lingotes Do melhor material que tem aqui Que se chama Dragon Steel Ou aço de dragão A gente vai fazer o aço de dragão de fogo Por esse processo aqui ó Tá vendo? Ele tacando fogo Mas pra fazer isso A gente precisa de ferro Que a gente tem um monte E sangue de dragão de fogo E o jeito que você consegue sangue É cometendo não vivo nos dragões E usando a garrafinha neles Você não consegue O couro deles e a garrafinha ao mesmo tempo O Larry nessa na minha cabeça Isso significa que eu tenho que cometer não vivo Ô louco isso é bom Larry Pera aí Isso significa que eu tenho que cometer não vivo Em mais dragão de fogo Enquanto esse daqui cresce Isso é uma novidade Nunca visto antes na história Um Larry que fortalece Obrigado Larry Você me vendeu um Vai ajudar pro dragão Que eu tenho que enfrentar agora E esse método meio duvidoso De cometer não vivo nos dragões Que eu desenvolvi Acelerou demais a progressão Nessa parte do modpack Senão ia demorar muito mais Pra cometer não vivo Nos dragões que estão nos ninhos Mano eu só tô esperando Conseguir Dragon Steel Pra eu começar a domar Esses bichos aqui Porque olha só Eles te perturbam demais E tem alguns que são muito fortes Então eu tenho que conseguir Pelo menos Dragon Steel Pra eu tankar ele Nossa eu mandei um monte no oceano E agora é só que eu tô vendo As serpentes aqui Mas um Dragonite Que tá com o lar dele exposto aqui Tá vendo Esses minérios aqui é dele É igual a birra do Tommy Eu tô nervoso Eu tenho que aproveitar o máximo Esse comecinho aqui Antes dele voar É o máximo de dano que eu consigo É agora Mano foi 30 Foi 30 Ótimo Ótimo Já fortalece E depois você tem que fugir E usar o teu arco Enquanto ele tá congelado Pega vantagem logo Ele tá tentando fugir Não Volta aqui pra baixo Volta pra baixo Quando ele escapa É a hora que o negócio fica doido É a hora que fica doido Mano do céu Essa espada salva demais Essa espada salva demais Oi Tô vivo Pra esse dragão aqui Eu quero o sangue dele Aonde que eu tenho que clicar Nossa É aqui no meio Eu tenho que atravessar Vamos ver a quantidade de sangue Que a gente consegue Só 10 Então pra coletar o sangue deles Tanto faz Porque um dragão Até o nível 3 Ele pode dropar Mais ou menos nesse tanto Mano A diferença dos 5 É que ele dropa mais escama Ele não dropa mais sangue Não faz sentido Ele tinha que me dar mais sangue Ele é mais difícil Aprendi minha lição Que eu vou usar nos 200 dias Porque vocês vão deixar o like Mas o dragão da superfície É melhor pra pegar sangue Se você precisar de escama Pra fazer o dragonforge Você pega na caverna E mais um ninho Que tá exposto O boneco vai ter que sair pra fora Deixa eu tomar minha posição E já partir pra cima Esse daqui Tá me parecendo um pouquinho menor Ele parece ser do nível 4 Ah é Tem 435 Olha lá Cripaiada Ajuda a Cripaiada Ajuda a Cripaiada Ah não Ele é o dragão do nível 5 Ele é gigantesco Consegui um milagre Esse daqui Foi na espada Tome E cada um deles Tá me dando exatamente 10 de sangue Eu tenho cometendo Mais um Deixa eu aproveitar E eu também preciso me reabastecer Aqui na minha base Enquanto meu dragão Cresce Cresce dragão Que saudade que eu tava De capitalizar Conserta meu arco Acho que essa daqui Vai ser a última vez E eu tô tendo até que Refazer algumas poções Se eu tivesse feito de primeira Provavelmente teria ajudado mais Só que eu não tô usando Muito a minha espada Nos próximos dragões Eu vou usar ela bem mais Aí vai fazer mais a diferença Peguei o stone aqui Que eu tinha deixado E vamos lá cometer não vivo No último dragão Talvez eu cometa Nos últimos dois mano Porque eu só tenho mais Dois dragões marcados Aqui no mapa Eu cometi não vivo em todos Liga meu negócio Toma minha poção E como é amigo Você acha que eu não consigo Cometer não vivo Ah esse daqui é um nível 4 Ele não é nível 5 Ele tem 320 de vida Tá vendo Nível 5 tem 400 Ui eu tô ficando bem melhor mano Esse daqui foi 100% na espada É só uma questão de prática Esse deu 7 Eu vou ter que cometer não vivo Meu dragão Se esse dragão for nível 5 É o último que eu vou cometer não vivo E se ele for nível 4 É o último que eu vou cometer não vivo Tome É nível 4 Dei sorte Eu falo que dei sorte Mas o bicho continua mega difícil Tá Não é fácil não Tome Mais um com sucesso Rolou o exterminador de dragões Foram 7 dragão na caverna O momento da verdade O nosso amigão Deu 7 fixo Então dragão nível 10 Dá 10 sangue Nível 4 dá 7 Conseguimos tudo Que a gente precisava Dos dragões de fogo Eu acho que não teve Um cometer não vivo Em mais nenhum O total que a gente precisa Pra fazer toda a armadura E todos os equipamentos É 35 Eu tenho 34 Faltou 1 Isso significa Que eu não vou fazer Aqui a inchada De dragão steel de fogo Vou fazer de outro dragão steel Mas tudo aqui Eu consigo fazer um dragão steel de fogo Milager da carne Me vê mais carne aqui Pra eu fazer mais comida de dragão Mais vintola Já é o suficiente Pra você crescer um estágio Ô louco Ô o bicho tá ficando gigante Meu filho Você já consegue ligar isso daqui né Aê Ô bicho tá gigantesco Viu o que que eu disse Ele fica queimando as coisas Mas olha só Como que é o processo De ele queimar Ele fica atacando fogo Literalmente Fica atacando fogo E daí o minério mais forte Do jogo inteiro O dragão steel Ele vai sendo feito Nossa Eu não acredito Mano eu tô muito feliz De conseguir isso tão rápido Vai ajudar demais Zub 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 E o lance inteiro Do ice and fire São os elementos dos dragões Tem gelo, fogo e raio É bem fácil Gelo não gosta de fogo Fogo não gosta de gelo E raio não gosta de nenhum dos dois Essas são as fraquezas Então tecnicamente A melhor armadura É a armadura de raio Porque ela resiste Aos dois dragões De gelo e fogo Só que a armadura de fogo Resiste a gelo e raio Então tanto faz Qualquer uma que você conseguir é boa O motivo pra eu conseguir Primeiro a de fogo É porque quando for enfrentar O dragão de gelo Ele te trava no lugar E daí você tem uma espada Que causa 50 de dano Num boneco Que tem 400 de vida Ajuda demais Por isso que o de fogo É uma opção tão boa No começo Mas a gente vai pegar todos Porque você vai deixar o like Pros 200 dias E é claro que eu tenho que dar o nome De um dos meus dragões favoritos Pro nosso amigão aqui Quem pegar essa referência É Mei Raiz Enquanto o moço Trabalha ali o resto do dia Deixa eu vir aqui Que eu tenho que pegar Um monte agora de peixe Literalmente Preciso de peixe Enquanto o amigão Não termina de trabalhar lá Deixa eu fazer umas poções De visão noturno É demorado Pra você conseguir Montar todo esse processo E é demorado Pro processo acontecer E a gente tem que fazer isso Com mais duas armaduras Obrigado pelos lingotes 34 Dragon Steel de fogo Mano Eu não consigo acreditar Praticamente 66 dias Trabalhando Só nisso daqui Pra conseguir Full Dragon Steel Meu Deus Me vê também A picareta A espada Que é crucial O machado E a gente vai conseguir também A pá de Dragon Steel Só vai faltar uma barra Pra fazer a inchada Mas a gente não vai fazer Mano, fala se o homem Não tá forte agora Eu tinha baixado uma textura Mas eu não gostei dela Prefiro a original Voltei pra original Dragon Steel em comparação Com Minecraft Vanilla Isso daqui estaria Bem acima de Netherite Netherite causa 9 de dano Se eu não me engano A gente tá causando 25 agora E de durabilidade também A Dragon Steel tem 8 mil de durabilidade A gente ainda vai precisar Das nossas de gelo Mas por enquanto não Porque eu quero dar uma parada Nas coisas aqui do Ice and Fire Eu quero mexer com outro mod de dragão Que a gente tem Porque agora a gente tá tendo Um problema muito grande De locomoção aqui Ou eu consigo uma elatra E eu saio voando Mas eu não quero fazer isso Eu quero ficar andando em dragão Então eu tenho que conseguir um dragão Pra eu sair voando E esse daqui não dá Porque ele não cresceu Porque alguém não para em casa Ainda não dá pra eu clicar nele Dragão do Ice and Fire Ele não precisa de cela Mas esse daqui não quer deixar Eu subir nele Ó, tá vendo? Então a gente vai caçar um dragão Que deixa a gente voar E pilotar ele Eu preciso encontrar um bioma de gelo Aqui do Minecraft Vanilla Esse daqui é chamado Snow Slopes O dragão que eu quero Tem a chance de nascer lá Tá, 4 mil blocos de distância Deixa eu pegar uma vez A pá do Dragon Steel é Instamind? Não, mas ela é muito boa Depois eu tenho que fazer Os encantamentos Nossa, eu tenho que deixar Tudo isso daqui lendário Eu vou ter que formar muito No End ainda Mano, tem muita coisa A gente pode ficar muito quebrado E assim eu parti Em busca do dragão Que eu queria pra sair voando Pra lá e pra cá E eu até desbravei Durante a noite Pra alcançar o meu objetivo Mais rápido possível A mulherada atrás do Logolow Só quero ir no bioma de gelo Não é você o dragão Que eu quero domar Você vai ser um dos últimos Porque você não voa E o bicho tá no tipouse aqui Eita, tá bugado E os dragões daquele mod ali Eles são bem difíceis Porque eles são de biomas Extremamente específicos Pra eles nascerem Não é qualquer bioma Que eles nascerem Esse daqui é o bioma prometido? Frozen Peaks É um dos biomas Que o bicho nasce É aqui, tá certo Só pra te dar uma ideia Olha só A gente tá aqui, né? Olha onde tava a nossa casa E a maneira que a gente consegue domar O nosso primeiro dragão de transporte É tirando toda a armadura Tudo que a gente tiver equipado Não pode ter nada equipado E segurar peixe na mão Enquanto o efeito de visão noturna Tá ligado É meio dodinho Se você quer adivinhar Eu acho que o dragão que eu quero Só nasce no anoitecer Ó, os bichos já tão nascendo Tá de noite O bicho nasceu O bicho nasceu Meu Deus Eu tive que ficar zanzando demais aqui Mano, eu não posso ter nada equipado Senão ele me ataca E ele tem que vir até mim Ô, ô, ô Sai daqui, bicharada Isso, ó Não tô com nada equipado Eu tenho que ter peixe na mão Pode ser o peixe tropical também Ô, filho Fique aí Pera aí Eu tenho que ir Me levar dos bichos Enquanto o efeito de visão noturna Tá ligado É só o dar isso daqui pra ele Vai, filho Ah, eu acho que tá domado Eu não tô conseguindo colocar mais Não apareceu Nem um coraçãozinho Ele tá domado? Não, ele tá me atacando Pera Você me defendeu, filhote? Não, você não é Meu Pera aí Esse bicho é complicado É meio demorado pra você domar ele Ele não come instantaneamente Ah Foi, foi, foi Ah Voa, voa, filhão Voa, voa Como que você voa? Ah, daí agora depois de um monte de comida Você doma ele que nem cavalo Boa É, maga Olha só porque eu queria a velocidade do bicho Meu Deus Ele tem a velocidade infinita Cadê a nossa casa? E só desse mod aqui A gente tem um total de 17 dragões Que a gente tem que procurar De maneiras extremamente estranhas Ainda bem que esse daqui Já facilita demais, mano Olha a velocidade que a gente pode voar agora Eu acho que isso daqui É mais rápido que mais largo Por isso que eu queria ele como meu primeiro Esse dragão ali também tem alguns ataques Qual que é esse daqui? Ou Ele tem uma habilidade especial também Mas só tem como usar essa habilidade especial Quando tá chovendo Que daí em vez de jogar uma bola aqui de fogo Ele joga uma bola de raio Olha só que bonitinho ele andando Mano, eu adorei esse daqui Esse daqui é o dragão elytra E o jeito que você comanda esses dragões aqui É com stick Ah lá, agora ele tá sentado Esse é só um deles Não é o mais forte Ele é um dos mais rápidos Por isso que eu queria primeiro Inclusive tem até um easter egg Deixa eu fazer ele aqui Se você colocar esse nome Que é banguela em inglês O nome dele nos filmes E der essa nametag aqui pra ele Ele vai ficar com uma skin Que lembra o banguela do filme Olha o olhinho verde aqui E o olho dele era azul E agora ele tá um pouquinho mais claro também Tá vendo? Olha só Mano, e a gente tá jogando aqui Com os mods de qualidade extrema, velho Porque olha só A qualidade de cada um dos dois dragões Que a gente já tem Isso daqui não é dragão feio não Ih, o que você tá roçando? Ele gosta Deixa eu fazer uma coisa agora Que eu quero quebrar Eu quero deixar essa armadura muito forte Pra isso a gente precisa ir pro end Eu quero ir pro end ainda E também deixar esse lugar um pouco mais bonito Que eu tenho um plano pra construir aqui Que eu acho que vai ficar muito legal Pra gente ir o end Eu não troquei com os porcos até agora Faz a boa porcão, manda um monte de enderpeu Mano, e a gente tem um módulo aqui de encantamento Que deixa os encantamentos muito bizarros Você consegue, tipo, afiação 10 na mesa de encantamento Mas isso vai ter que ficar pros 200 dias Que eu preciso de uns materiais ridículos Tipo netherite pra fazer uma mesa de encantamento Olha que bagulho ridículo Eu consigo fazer esse item aqui Esse item consegue encantar até o nível 31 Eu posso ter afiação 31 na espada Mas é uma outra grind bizarra pros 200 dias Deixa o like se você quiser ver isso Obrigado porco pelas enderpeu Ai, dropou mais um monte Eu consegui o que eu queria Vamos voltar pra casa Me vê as ender eyes E antes de eu ir pro end Que eu já tô preparado Eu só quero fazer uma coisa aqui E essa coisa é capital Porque eu preciso comprar remendo de novo Pra mim a armadura é equipamentos aqui Eu não quero perder eles no end Saque remendo na espada Só pra eu não perder E agora eu vou colocar remendo em toda a armadura Aproveita e coloca na picareta Pra garantir que a gente não vai perder ela E com esse balde de água A gente tá pronto pra começar a procurar A fortaleza do end Cadê? Tá aqui pra trás Já que ela tá nessa direção Será que eu consigo encontrar ela Pelo mod de mapa? Tem uma estrutura do lado De um ninho de um dragão aqui Que tá um pouco suspeita Esses desenhos É a fortaleza sim Olha aqui Essa daqui é a estrutura da fortaleza Pera aí Deixa eu ver se consigo encontrar o portal E não é que eu achei Tommy o portal aqui Tá inclusive perto de um dragão Que eu cometi não vivo Ela tá um pouco mais pra baixo Já coloca até o marcador do portal Se eu não me engano Eu tinha uma whistome aqui Vila no deserto 2 É mais perto de onde eu tô agora Oxi Dois Larrys ao mesmo tempo E só que dois anos Jogando com o modpack Fazem com você Você consegue achar a estrutura Com mod de mapa Só de experiência De tanto modpack que você já jogou Obrigado pela whistome E eu tô bem em cima De onde eu tenho que cavar E não tava certo Tommy Três anos de experiência O modpack me trouxe aqui Só deixa eu dar uma bizarada Nos baús Que eu quero encontrar umas coisas Aqui as pedrinhas Vêm muito fortes Essas coisas são muito importantes Pra quando a gente for Maximizar a nossa armadura Por isso eu quero pegar algumas agora Mas também posso pegar Lá nos baús do Andy Que eu tô fazendo aqui Deixa eu subir Vamos ao Andy Inclusive O dragão do Andy É um dragão que a gente consegue domar E dragon steel Mesmo sem nenhum encantamento É bizarro pra caramba Olha lá Aquele é o motivo De eu querer vir no Andy Tá vendo? Tá vendo? Aquele é o motivo Ele tá vindo Aqui no Andy Você encontra bicho lendário Meu Deus O bicho acaba com você Mas esses bichos lendários Que eu quero enfrentar Porque pra eu conseguir Pra eu conseguir craftar Os meus equipamentos lendários Eu preciso cometer Não vivo em boneco lendário Eles só nascem no Andy Vem cá, Enderman Mano, olha que ridículo Mesmo com a espada Que causa 25 coração de dano Cada espadada Tá dando 1 de dano, né? Por isso que eu trouxe Meu bagulhete de força aqui Acelera um pouquinho só Entendeu? Por que eu preciso De uma espada aqui Que causa 70 de dano Olha isso, mano Eu tô aqui Há mais tempo Do que eu demoraria Pra enfrentar o dragão Eu não acredito Por favor Dropa uma espada Que dá 1 milhão de dinheiro Nossa Mas deu um bagulho aqui Olha lá o que eu tô falando Proteção 6 Mano, se eu encontrar um desse Que dropa uma espada O boneco provavelmente Vai me dropar a espada Do avarite Olha lá Que comédia não vive Nos bonecos criativos Preciso pegar também aqui 1 milhão de bafos de dragão E os boss aqui Praticamente todos São que nem aquele lá Que são o Jai encarnado Mas não são mais fáceis Tipo os phantom Olha, eles são bem de boa Com a espada de gelo Nossa, mas o dragão Perto de um desses boss aqui Não é nada Sério, ele é muito fraquinho Esses boss aqui É mais forte que o Warden Pra você ter noção Os phantom realmente são muito mais fáceis Que os endermen E tome Dragonite Inclusive a gente consegue Ter ele como pet Porque o ovo dele Dá pra gente rachar Obrigado pela XP Vai ser de muita ajuda E tem um mini endermen Ou o endermen São um tome Não sei Mas também consegui Esse bagulho aqui Ele aumenta a minha vida Com tudo em mãos Era hora da gente Partir atrás do portal E começar a ganhar As coisas do Ender Deixa eu dar uma analisada Na situação Que eu tenho que ponderar Aqui sobre como vai ser Meu plano Porque eu posso gastar 900 dias aqui Ou eu posso gastar Menos Que que é isso mano Tá tendo o que? Eles tão brigando com o endermite Boss Enquanto tudo isso daqui acontece Eu tenho que analisar uma coisa O bichinho foi de base Ele dropou o que? Uma picareta lendária God? Lendária não É roxa A última coisa que eu preciso É encontrar uma endicite aqui Pra eu desenvolver o meu plano Completamente Obrigado pela waste time Tem um waste time no end Deixa eu dar uma olhadinha Nos baús aqui desse endicite Pra eu verificar uma coisa Manda boa Shooker Box Tem coisa lendária Ah Nossa Tem coisa lendária Boa, boa, boa É isso Tamo feito O end é melhor do que eu achei que era Explicar o meu plano Tá na hora da gente responder Uns comentários A resposta é que honestamente O mod do Easy Villagers Quando você começa a fazer as coisas Dentro das caixinhas Aquilo lá larga muito o seu mundo Tá? Usa com cuidado Inclusive eu já crashei Alguns mundos Usando aquele mod Tem que usar com muito cuidado Ele é bem largado e mal feito Mano, muita gente já falou Pra eu jogar com esse mod Mas eu nunca procurei sobre Parece que é sobre você Transmontar os itens Alguma coisa assim Me deixa aí nos comentários Pra eu saber do que que ele é Mano Que eu vou procurar depois Eu quero saber do que que é Parece que tem como ficar muito capitalista Com esse mod Capitalismo! E é claro né mano Se acha que eu vou utilizar Um microfone normal A diversão da minha vida É procurar um microfone estranho Mas o que eu precisava Agora pro meu plano Era encontrar o máximo De itens lendários possíveis Porque com isso Eu conseguia desmanchar eles E tornar os meus itens De Dragon Steel lendários Facilita muito Quando você encontra eles Nos baús das Indy Cities Porque eu posso ir de Indy City Em Indy City Eu não tenho que ficar Comentando não boss Cada boss ali É mais ou menos Uns 5, 6 minutos Direto com a espada Eu ainda não tô no ponto Que eu consigo solar eles de boa Eles demoram muito Enquanto eu tava explicando Tudo isso Tudo que eu já te disse Já aconteceu Agora a gente tá completando O primeiro arco De ficar quebrado Nesse modpack Deixa eu organizar Algumas coisas Fazer algumas crafts E eu vou mostrar pra vocês Como que a gente vai ficar quebrado Porque eu trouxe Muita tralha de volta Tá lá doente Mano, até foi demorado Pra eu organizar Agora eu tenho que fazer Mais umas crafts Pera aí A primeira parte Do que a gente vai fazer É mexer com os sufixos Do apoteosis Pra isso você precisa Dessas duas mesas aqui Essa daqui eu uso Uma barra de netherite Fazer A única que eu tinha Tive que gastar aqui Essa daqui é baratinha Sufixo aqui no apoteosis Tá vendo que essa picareta É só Fire Dragon Steel Piquex Isso daqui é só uma picareta Já essa daqui Tem um nome gigante E um monte de coisa Esse nome gigante E um monte de coisa São sufixos Esses bagulhos São consideravelmente Mais fortes Até que os encantamentos E pra fazer eles É bem tranquilo Você pode encontrar Essas coisas Em equipamentos Que já existem no mundo Por exemplo Na Zend City Eu fui lá Tinha um monte de coisa Aqui ó Que tem esses sufixos Tá vendo Tudo isso daqui Tem coisa bem mais forte Que encantamento dentro dele E depois que você encontra Esse monte de item explorando Você vem aqui ó Nessa Salvaging Table E joga seus itens aqui No processo Você vai perder eles Tá Mas é necessário Porque você vai conseguir Esses itens Esses itens Permitem que você Coloque Esse sufixo Nas coisas que você quer Assim que eu vou conseguir Uma armadura lendária De Dragon Steel Porque não tem como Você conseguir ela Sem fazer isso E esses itens Você encontra Principalmente Em baú de estrutura Que pode vir Com armadura E essas coisas Daí você vai encontrar Itens desse jeito E o melhor lugar Pra você encontrar Item nessa quantidade Bizarra aqui É no End Não tem como Olha isso Eu tô destruindo Uma bota de netherite Porque eu quero A pedrinha E a raridade Dos bagulhos É exatamente igual A do Fortnite Ou a do Borderlands Se você jogou Esse jogo Isso daqui é raro Isso daqui é épico Isso daqui é lendário Mas eles chamam de mítico Eu chamo de lendário Tô nem aí E é nessa ordem Do pior pro melhor Tem o verde E o cinza também Só que a gente Não tava pegando Itens verdes nem cinza Aí o jeito que você coloca Com esses sufixos Dentro do seu equipamento É na mesa Que precisa do netherite Na reforging table Abrindo ela Eu coloco o equipamento Eu coloco o gendust E eu coloco a raridade Tá vendo que ele vai me dar Várias opções Aí eu tenho que escolher Uma delas e fazer Só que as mais boas Aqui precisa de mais nível Coisa que eu não tenho Só tem 68 E essa é uma parte Que demora bastante tempo Porque não necessariamente Essa daqui é a mais cara É a melhor Tem que ler tudo Isso daqui E entender Pra ver qual que vale mais a pena Se você saber inglês Nessa hora Vai te salvar demais Porque esse mod Não tem tradução E o primeiro aqui Ele reduz o dano físico Em 12% Eu recebo resistência Por 4 segundos Quando tomo o dano Dano de queda É reduzido em 39% E o item ignora 44% de durabilidade Ele aumenta Minha velocidade Em 15% E me dá 5% de sorte E é um processo demorado Tem que ler Um exemplo do capacete aqui O melhor deles É o primeiro É o de 25 Não é nem mais caro Aqui de 75 níveis Tome Vou colocar esse Agora eu tenho O capacete lendário Doisenfais Terminei aqui a armadura E agora a gente tem Uma velocidade bem interessante Enquanto a gente tá andando Porque vários dão buff de velocidade Nossa que legal Que ia ficar rapidinho Agora eu tenho que fazer Minhas ferramentas Mano essa espada tá quebrada Ela inflige Witness 3 Eu quero um arco lendário também E pras ferramentas Não necessariamente Lendário é o melhor Porque pode vir uns bagulho Que zoa Então tem que olhar O lendário e o épico E é assim que você consegue Uma pá lendária E uma picareta épica A picareta é melhor que a pá Agora que todos os nossos equipamentos Estão lendários A gente já tem um dragão aqui Quase adulto E um dragão aqui Que é extremamente rápido A gente precisa lidado Com os encantamentos E os encantamentos Aqui nesse modpack A gente não faz Através das coisas comuns A gente precisa Desses itens aqui Ah enquanto a gente Tá fazendo isso Bota pra rachar O nosso primeiro dragão Aqui ó Do End Racha fica E a gente precisa fazer Agora algumas Mesas de encantamento Diferentes O jeito que os encantamentos Funcionam aqui A gente tem essas três barras Eterna Quanta e arcana Eterna É o nível do encantamento Então aqui você pode pegar O encantamento do nível 1 Até o nível 70 Pra você ter noção Ele vai bem acima Do limite normal do Minecraft Pra tu ter uma noção A força aqui Ela chega mais ou menos No nível 8 Isso é bem alto Quanta é a chance De vir um encantamento ruim Então as maldições E arcana Aumenta a quantidade De encantamento que tem E também deixa encantamentos Raros mais comuns E essa mistureba Muda o valor Que cada encantamento custa Tá vendo aqui 96 96 é muito alto Então agora o que eu preciso É de uma quantidade Ridícula de nível Pra eu conseguir encantar Minha armadura ridícula de forte 96 Ah não Deixa eu dar uma diminuída Nível 70 Eu até aceito Aqui ó Unbreaking 6 Não Unbreaking 4 Isso aqui é acima do normal Já tá muito forte Vamos deixar os encantamentos Um pouco de lado Porque agora eu preciso Domesticar alguns dragões E pra variar Tudo começa com o capitalismo Eu adoro o fato De que capitalismo Quebra o jogo De várias maneiras Mas agora eu preciso Comprar bastante aqui De carne crua De ovelha E eu preciso vir Com meu banguelento Aqui no bioma De Badlands Aqui a gente vai ter Um dragão que nasce Que ele é bem feio E eu adoro ele Não tem nada Que garante que o boneco Vai nascer Então é uma questão De sorte mesmo Até eu encontrar ele Nasceu um aqui Mas não é esse que eu quero As ruínas de um mega dragão Opa tem partículas Meu Deus Ah é o bicho que eu quero Foge dele Deixa eu guardar o meu Aqui longe Pra esse daqui Você quer remover Tudo que você tá vestindo E tá com o efeito De resistência ao fogo ativado Deixa eu correr lá agora Caramba O bicho taca mais fogo Nas coisas que o dragão Dois sem fire Vem cá Ele causou dano em mim Como que eu dou comida Pra você Você venha Pra mim Venha Nossa mas que skin estranha Que você tem Vem cá bicho Tá ficando bonzinho Tá começando a tratar bem E o processo pra domar eles É tipo Você usa um monte De uma vez só Aí depois você vai dando Aos poucos Porque eles vão aceitando Daí depois você consegue Dirigir o boneco Se eu tentar com o porco Porque ele já comeu Quase meio pack ali De carne de carne Aê 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 Virou Virou Agora Boa Entrou na fase de cavalo dele Ele já vem Mano e ele é rápido também Não tá de brincadeira não Esse daqui Qual que é o ataque É a respiração de fogo E o especial dele Ah tá carregando Meu Deus é mais fogo Vamos fazer assim Você vem me seguir Enquanto eu vou dirigindo Esse daqui Será que eu consigo levar Os dois pra casa Nossa dá pra fazer Meu Deus dá pra fazer Um esquadrão de dragão O que o outro Tá me seguindo ali É isso Nem depois que eu achei Um sumonou o outro Esse é azul Que feio Mas eu não quero Eu já tenho um Vamos sair daqui Mano esse mod é muito bom E nasceu O nosso nenenzinho Dragão do Indy Todo mundo Parado Senta Cadê o outro Banglation Senta também Cadê o dragão do Indy agora Esse daqui é perigoso mano Porque esse boneco Ele pode cometer não viva Dentro das paredes Como esse dragão aqui Ainda não tem comando Porque ele é pequenininho Fica aqui Você tem que ficar no laço E se eu não me engano Tinha um jeito de fazer você crescer Eu acho que era com carne Não era Mas eu tô clicando É com carne cozida Não Ah é com peixe Verdade Peixe faz esse daqui crescer Eu tenho que conseguir Um villager agora Nossa mano Olha só Meu Deus Quatro dragão já Vamos aumentar nossa coleção Primeiro eu tenho que conversar com o villager E por conversar Você já sabe né Que aqui a gente conversa Através dos meios do capitalismo Se eu não me engano O villager pescador Ele tem a chance de vender peixe Não é mesmo Essa daqui é troca Ela cozinha Não eu quero comprar o peixe Villager Mano eu não tô dando sorte Nessas trocas Ou o cara não vende mesmo Ah eu vi errado Ele só cozinha Ele não vende Como que eu consigo Quantidades altas de peixe Então Parece que é só farmando os peixes Deixa eu ver se tem algum mod aqui Que muda o spawn dele Parece que não Eu tenho que meter não vivo Nos peixes na água Ou eu posso fazer Um spawner de peixe Porque eu tinha pegado um Pera aí Tem mesmo Tava confundindo o mundo Nessas daqui Eu nunca peguei um spawner Eu tenho que meter não vivo em peixe Ou eu posso tentar procurar Numa estrutura Porque tem uma vila aqui de pescador Com certeza vai ter peixe Em algum baú aqui Eu espero É isso que eu quero fazer Eu vou ficar mais atento E vou pegar todo o peixe Que eu encontrar agora em baú Eu encontrei dimas De encontrar peixe Boa O que que eu disse? Dez Tinha algumas outras coisas úteis aqui Não é só peixe não Quando eu falei Que esse mod pack Era de exploração Não tava de brincadeira não mano Até pra conseguir peixe Você tem que explorar Isso tá ótimo Vamos voltar pra casa E deixar aquele dragão gigantesco Meu Deus do céu Eu dei o dragão do End O bicho é gigante Ele não para de crescer Tá chegando no tamanho máximo 30 segundos Agora não vou gastar mais Olha isso Já dá pra colocar uma cela E já dá pra voar Ah mas tá preso ainda Olha o bicho voando Ele tem ataque Eu acho que esse daqui Ele não tem ataque E ele não é até mesmo Um dos mais intuitivos O melhor pra voar Eu acho Ou que é o do Ice and Fire Ou o do Adido Como treinar seu dragão Esse aqui também não é rápido não Mas ele é o Ender Dragon Então ele é legal pra caramba Porque ele é o original do Minecraft Mas pra pôr em perspectiva Os dragão que a gente Tava enfrentando antes Só a cabeça do Ice and Fire Lá do dragão nível máximo Das cavernas É quase o tamanho Do corpo inteiro Do Ender Dragon Esse daqui é mais um Dragonite Pra coleção É mais de colecionar Do que necessariamente Eu voar nele Eu quero voar nesses daqui É a velocidade Dos homens O homens é bem mais rápido Deixa eu pegar esse meu negócio aqui Porque agora eu quero domar Mais um dragão Do mod de como treinar O seu dragão E esse daqui Eu consigo nesse bioma Chamado Sparse Jungle Que é essa jungle Que tem pouca árvore Tá vendo? Tem um dragão aqui Bem raro e bem demorado De fazer ele nascer Perto da minha casa Não tô dando sorte Só tô encontrando Esses comunzinhos aqui Olha um Gronko Ele tá brigando Com alguma coisa Ele tá bravo Gronko Fica bravo não Ah ele tá bravo comigo Enquanto o dragão não nasce Destrói essa torre Olha um Tucano Queima esses caras aqui também Tem uns barco Porque eu tenho birro Com barco nesse jogo Eu já tô começando A ter que abrir Mundo novo aqui Pra procurar o bicho Essas partículas estranhas Aqui geralmente É do bicho Ah lá Achei Tome Ah Tem duas cabeças Esconde esse meu aqui Ele parece uma onça Mano Que bicho estranho Vem cá filho Vem Vem Eu consigo clicar em você já Não foge Não Sumiu Pronto Decidiu parar Deixa eu clicar em você Ah eu acho que eu tenho que tá Com o efeito de força 1 Eu tô com força 2 aqui É sério isso? Eu acho que é Não Olha lá Olha lá Não para Parem Ou será que esse daqui Tem que tá cru Nossa mano O bicho agora zaralhou Ah mas não precisa ser bacalhau Pode ser tropical também Eu tinha um pouco de tropical cru E tá funcionando Ele tá comendo E é demoradinho pra domar esses bichos Porque eu perdi aquele meu item Que me dava força Eu tive que tomar uma poção Chegamos na fase do cavalo Vem aqui bicho Ele tá querendo voar mano Fica parado Aê boa Essa daqui é uma das coisas Mais legais desse modpack Você voar em formação Com seus dragões O banguela conseguiu entrar Na garupa do que eu tô voando E daí agora Ele tá sendo carregado Pelo outro dragão Meu Deus Se você tá andando no chão Vira uma bagunça Colocar esses dragões Pra te seguir Porque olha só o que acontece Agora quando você tá voando É muito divertido mano E você sempre tem que voar Com mais lento Senão os outros não acompanham O banguela é o mais rápido Esse bicho aqui Não consegue acompanhar Nem o outro O outro bugou aqui E o Doisenfire Ah o Doisenfire ficou pronto Nossa o Doisenfire É o bicho também Ele não é tão fácil de voar Ele é um pouco mais travado Só que ele vira de lado Por exemplo Já em questão de voar O melhor mod mesmo É o de como treinar o seu dragão Até a asa Doisenfire Tá meio travada Deixa eu estacionar eles Porque a gente tá fazendo O reino dos dragões De 20 dragões A gente já conseguiu Um total de 5 O que é muito impressionante Pro primeira parte dessa série Ah eu tô pequenininho Mas até agora é difícil Chamar isso daqui de reino né A gente só tem uma casa gigante Vamos começar então A trabalhar no resto do reino Eu não tenho um mod favorito Mas se fosse dizer uma coisa Pra melhorar as suas construções É shaders mano Porque você brinca Principalmente com a iluminação Do lado de dentro E de fora das suas casas Shaders provavelmente É o melhor mod Pra você construir mais bonito No Minecraft Quando talvez tiver Uma atualização Que traga muita coisa Porque eu já joguei Só que na primeira vez Que eu joguei bugou Então não consegui sair ali Do terceiro boss Mais ou menos Eles tem uma progressão Bem linear Que você tem que meter Não vivo nos 15 ali E eu não consegui passar o terceiro Porque o jogo bugou Acabou de ter uma atualização Inclusive Mas ela não adicionou Coisa o suficiente Pra eu começar do zero Eu tô esperando mais um tempo Mas com certeza Eu quero fazer Downcraft Do começo Até o final Comenta se você quer ver Inclusive Downcraft Pra eu começar do zero E jogar por muito tempo Num mundo só Vídeo não Mas uma curiosidade minha Eu nunca joguei muito Em servidor Cara Desses servidores assim Que você pode entrar Tem minigames Survival Mas acredita que eu nunca joguei Eu sempre fui um jogador Que jogou solo O máximo de multiplayer Que eu joguei Foi gravando com os homens E a intenção que eu tava Pra construir aqui Era fazer uma grande planície Onde tinha uma plantação No meio E os dragões Ficavam em volta E eu queria fazer Cada dragão Uma casinha diferente Só que adivinha só Eu fiz a planície muito grande Tem mais ou menos Uns dois mil blocos de terra ali E na verdade Também faltou muita coisa Porque eu quero estender Essa planície Até lá na frente Então eu tive que acabar Cortando ali Porque senão Eu não ia conseguir fazer nada Dessa vez Com certeza Eu subestimei Minha capacidade De colocar blocos Rapidamente Aqui nesse modpack Mano Eu não acredito Que deu tempo Da gente fazer tudo isso É sério Olha aqui pelo minimapa Mais ou menos Aqui tem uns dois mil blocos E uma plantação Que eu consegui fazer Junto com esse muretinho aqui Foi a única coisa Que deu pra fazer Eu fiquei colocando muito bloco Mano Eu superestimei Minha capacidade De colocar blocos Rapidamente no Minecraft E olha que eu quero Estender até mais Aqui na frente E também estender Aqui até Bater nessa montanha Porque a ideia Que eu tive Era puxar o Estome Aqui pro meio Dessa plantação Quando ela crescer E eu vim Toda vez Olhando pra minha casa Porque eu acho Essa vista aqui Muito bonita Mano Olha só Que sensacional E a ideia também É fazer uns caminhos Aqui e puxar Pra cada dragão Tiver meio que Um estábulo Diferente Eu acho que eu vou mudar O teto de cada um Mas eu queria que cada um Ficasse num lugar Mais ou menos assim Em um circo Em volta da minha casa Agora a gente tem cinco São mais dois dragões Do Ice and Fire Que eu vou deixar eles Aqui em cima Porque eu tenho que fazer A fornalha deles E o dragão steel deles Também Tem mais um dragão Desse mod aqui Do dragão do End Que é o dragão de fogo E se eu não me engano São mais doze dragões Porque são quinze No total Ou quatorze Desse mod aqui De como treinar o seu dragão São esses dragões Muito bonitos E eu tenho que pegar Todos eles É sério Duzentos dias Vai dar muito trabalho Se você tiver uma ideia Também Pra como a gente consegue Uma XP absurda Porque a nossa armadura Ela já tá lendária Eu só preciso colocar Os encantamentos E pra cada encantamento Eu preciso de um nível Setenta e pouco Então junto com o likezão Que você vai deixar agora Pra assistir a parte dois Mano Também me dá uma ajuda aí Como que eu posso ganhar Muita XP Muito rápido Aqui nesse mundo Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Foi muitíssimo divertido Mano Eu fiquei extremamente contente Com a capacidade minha De jogar o mod aqui Do Ice and Fire E todos os outros Porque da última vez Que eu joguei o Ice and Fire Pra valer Eu tentei ruxar Mas eu só consegui Pra você ter noção Em cem dias Um dragão steel Que nem tava bom Tava bem marromendo Essa armadura aqui É muito melhor Do que a última Que eu fiz Só faltou o encantamento Do nível alto Agora só tem remendo Pra não perder essas peças E considerando que o Ice and Fire Eu fiz tudo até mais ou menos Ali o dia 65, 66 Eu acho que eu try hardei Demais nesse vídeo Não preciso nem falar Dessa casa né Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Meu querido Espero que você tenha gostado Não esquece Deixa o like Pra fazer a parte dois Manda pros seus amigos Fala pra eles Que aqui tá rolando O melhor vídeo De dragão Do YouTube inteiro E até a nossa próxima aventura Que eu espero voltar Nesse mundo E zerar por completo Todos os mods De dragão aqui E aí E aí E aí